Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de pré-projeto e aqui de pré-projeto para ingresso ao programa de mestrado. A pergunta é do Elimagno Paulo. Ele perguntou o seguinte, professora, posso utilizar meu TCC como pré-projeto? Bom, Elimagno, nós temos várias considerações a fazer sobre o pré-projeto. Nesse caso, como você está falando de TCC, de uma ideia que você já teve no trabalho de conclusão de curso, eu imagino que seja o projeto para o ingresso de mestrado ou ao programa de mestrado. Se você não sabe, quando você está pensando em fazer o mestrado, um dos primeiros requisitos é você olhar no site da instituição Se as inscrições estão abertas, você vai encontrar editais. Esses editais, eles vão dizer as características que você tem que... ou o processo que você tem que enfrentar. Geralmente, você tem que fazer a inscrição. Já na inscrição, aderir umas das linhas de pesquisas que o programa oferece. Anexar o pré-projeto. Depois, você vai passar por uma prova... uma prova não, por uma argüição, por uma entrevista. Esses pré-projetos, eles devem ter características do programa. Esses pré-projetos, eles vão ser analisados pelos possíveis orientadores. Então, como que funciona um programa de pós-graduação de mestrado? Esticto senso. O programa, ele tem uma quantidade de professores e cada professor desse tem uma quantidade de pessoas que ele pode orientar. Quem estipula essa quantidade? A própria CAPS. Então, a CAPS vai através do edital. Então, ele entra com o requerimento. Olha, nós estamos admitindo cinco ingressantes, cinco mestrandos. Então, eu tenho dois professores com disponibilidade. Um com três, outro com dois. Então, cada professor vai ter um número certo, um número fechado de alunos que ele pode orientar. Isso é lá dentro da instituição. São questões administrativas. Então, se um professor pode orientar cinco, esses alunos, esse número cinco, é o número de alunos que ele quer orientar, o que ele pode orientar. Ele só vai poder pegar um próximo se um desses aqui sair, se ele defender. Então, a partir do momento que ele qualifica e depois ele defende, aí ele vai ter mais uma vaga disponível. Quando os professores estão fazendo esse processo de admissão, esses professores já têm uma linha de pesquisas que estão sendo trabalhadas. Então, não é o aluno que escolhe o tema por si só. Nesse caso, Elimagno, você já apresentou um trabalho, um trabalho de graduação. Então, dificilmente esse trabalho tenha interesse por parte de um dos professores para adentrar ao programa de mestrado. Claro que, eventualmente, pode ocorrer. Às vezes, você fez um estudo e gostaria de dar continuidade nesse estudo. E, eventualmente, pode acontecer. Mas, na grande maioria, ao entrar no mestrado, ou seja, em se inscrever para entrar no mestrado, o professor que vai avaliar, a banca que vai avaliar, esse professor que tem essa vaga disponível para você entrar como orientando, ele vai avaliar a aderência do seu projeto, que linha que você trabalha do programa, quais foram os autores que você trabalhou, que você pesquisou. Geralmente, você tem que entrar no currículo LATS desses professores, entender a linha de investigação, ler trabalhos a respeito, para poder pensar na elaboração de um projeto que agrade os professores que estão fazendo essa análise de seleção. Então, dessa forma, dificilmente você vai conseguir aproveitar um TCC como projeto para ingresso de mestrado. Além disso, cada edital tem peculiaridades de projeto. Tem edital que vai pedir que você preencha tópicos específicos para o pré-projeto, inclusive com quantidade de palavras em cada tópico. Tem edital que vai colocar mínimo de X páginas, máximo de X páginas. Para ingresso de mestrado, mínimo de 7, máximo de 15 laudas. Tem editais que vão colocar tópicos específicos dentro dessas laudas. Então, eu quero que você me diga a execuibilidade da pesquisa, cronograma de pesquisa, que são tópicos que não são normais para todos os ingressos, mas são específicos. Existem ainda projetos que, na verdade, não são nem projetos. Existe um formato. Eu vi, se eu não me engano, na Univats, para você ingressar. É mais uma apresentação de você como profissional. Quais são os seus interesses? Qual é a sua atuação acadêmica? Qual é a sua atuação profissional? E por que você está procurando um mestrado? Por que você está procurando cursar um mestrado? Então, essa peculiaridade do projeto de ingresso ao programa de mestrado vai estar ligada muito mais aos interesses da instituição, muito mais aos interesses dos investigadores, muito mais à linha de aderência que a instituição quer do seu projeto, ao edital, ao obedecimento ali daquelas normas que são colocadas no edital, no que na sua concepção como autor. Quando o aluno chega e me pergunta, ai, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Recentemente, eu atendi um aluno que comprou um curso nosso, que está disponível aqui de delimitação de tema, e ele comprou o curso para delimitar tema do projeto dele. Então, ele começou numa outra linha, ele disse, ah, eu comprei o seu curso para delimitar tema, e isso não me serviu muito, porque eu não consegui chegar a um consenso de que tema desenvolver no meu pré-projeto. E aí foi que eu expliquei para ele, olha, esse curso, ele está muito mais direcionado para quando você já está no curso, e já tem ali algumas ideias, alguns autores, algumas linhas de pesquisa, já passou com o seu orientador e está buscando delimitar o tema. Para você pensar num projeto para ingresso ao mestrado, você tem que levar em consideração uma série de fatores antes, inclusive a política de seleção de uma determinada instituição. Por exemplo, ah, eu sou da área de direito, e o professor ou aquele corpo docente são de juízes, desembargadores, muitos de áreas específicas, eles vão querer pessoas que atuem dentro dessa área, eles vão querer pessoas que tenham produções dentro dessa área, da área que eles estão investigando. E você tem que pensar o seguinte, os programas de mestrado e os programas de doutorado pós-graduação, eles trabalham com notas da CAPES, por isso eles querem alunos que produzam, alunos que tenham inclinação da pesquisa. Então, se você não conhece aquela casa, não conhece aquele corpo docente, você tem todo um processo para passar, inclusive que você tem que aplicar no seu projeto de ingresso ao programa de mestrado. Então, é muito importante que você considere todos esses aspectos ao pensar em formular um projeto para ingresso de mestrado. Por que eu estou falando isso? Para você entender que na pós-graduação exige toda uma, existe uma dinâmica diferenciada que embora dê ao acadêmico maior autonomia de pensamento, você realmente vai ter que ter uma capacidade reflexiva e de pensar, de construção muito mais apurada, você vai se deparar com muitos mais textos, você tem um sistema que você vai ter que seguir muito peculiar da pós-graduação, que é a obediência às normas, obediência aos prazos, obediência àquele sistema de aprovação da casa. Então, não é uma coisa que você quer muito da sua cabeça, você vai ter que se adequar a esse universo e ao seu programa ou ao programa de pós-graduação que você está escolhendo, tá ok? Eu espero ter lhe ajudado. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e aquele like especial. Um grande abraço!